Cerca elétrica positiva e negativa, esta dúvida é frequente, nós respondemos isso bastante, nós até temos um vídeo em nosso canal, aonde nós falamos sobre este assunto, vamos tentar mostrar para vocês no quadro, qual que é a forma correta de fazer a parte de instalação com este sistema positivo e negativo, se você não se inscrever no nosso canal, se inscreva, curta, compartilhe, indique esses vídeos para seus amigos, seus vizinhos, o objetivo desse canal é levar conhecimento a você homem do campo, você pecuarista, falando de visão de pastagem, é cerca elétrica, não existe comparação de cerca elétrica comparada ao valor de uma cerca tradicional. A diferença de uma cerca viva com uma cerca positiva e negativa, uma cerca com duas funções, a diferença básica está aqui, uma cerca 100% viva, o animal precisa encostar no fio de choque e esse fio de choque vai percorrer e vai fechar o curto, ou seja, vai percorrer o caminho e fecharia o curto com as hastes de aterramento, o preto vem no chão, você coloca as hastes de aterramento no chão, você tem um sistema montado, uma cerca 100% viva, sai aqui e liga na cerca, beleza? Corna vermelha, mas quando você precisa trabalhar com uma cerca positiva e negativa, o animal não está respeitando o tamanho da cerca muito grande, a sua região é muito seca, você precisa fazer isso aqui, trabalhar com uma cerca positiva, que é os dois fios de cima, positivo e positivo, e o fio do meio você vai trabalhar com negativo, como que eu faço a instalação cordeira? Sai o aterramento aqui, você pega uma linha do próprio aterramento, pode ser da última asma, pode ser da primeira asma, pode ser até mesmo do equipamento, pode ser uma segunda linha do equipamento, mas assim eu posso fazer sempre dessa forma, sai aqui da última asma e entra no fio do meio, neste formato aqui, você está com uma cerca positiva, positiva que aqui no meio você está passando negativo, o que que muda no choque? O que que muda na potência? Olha só, quando o animal, como eu já falei antes, expliquei no choque com uma cerca 100% viva, quando o animal vai encostar em uma cerca positiva e negativa, ele vai tentar comer pelo meio aqui, ele vai fazer o que? Ele vai encostar o pescoço, ou o corpo dele, no fio positivo e no fio negativo ao mesmo tempo, ele vai fechar o curto aqui, nesse meio, vai fazer de conta que esse mesmo fio está saindo lá do aparelho, por isso que eu falei antes, quando o animal encosta em uma cerca positiva e negativa, é como se ele tivesse levado um choque na saída do aparelho, porque você melhorou a capacidade de choque, isso é uma cerca positiva e negativa, o que que vai mudar da variação? Eu fiz uma variação de três fios, quando você trabalha para ovelha, por exemplo, ovelha você precisa no mínimo quatro fios, o ideal é cinco, mas são no mínimo quatro fios para fazer uma boa instalação, qual que é a nossa dica para você? Você simplesmente intercala, vamos dizer que nesse meio tivesse mais fios, você vai só intercalar, positivo e negativo, positivo e negativo, quando você tem mais do que um fio negativo na cerca, vamos dizer que tem mais um fio negativo, você vai fazer uma dica aqui, vai deixar os dois fios negativos e dois fios positivos, é simples, simples desta forma aqui, positivo entra nos fios que eu quero que tenha choque e o negativo é que eu quero que entre nos fios que não vai ter choque, vai ser o fio terra. Então, uma cerca positiva e uma cerca negativa é exatamente isso, a parte de instalação. Aonde utilizar? Como já falei no começo, lugares secos e cerca muito grande. Outra pergunta que a gente sempre responde, o que que melhora com isso? A gente acabou de falar, melhora a capacidade de potência do choque, melhora a capacidade da sua cerca elétrica. O fio terra precisa ser isolado? Não há necessidade de isolar o fio terra. A minha visão de isolar ou não isolar o fio neutro, eu gosto de trabalhar com todos os fios com isolador, porque volta e meia, vamos falar que você trouxe um animal para a sua propriedade e esse animal não está respeitando no formato atual. Se eu quiser colocar negativo, negativo, em cima negativo, negativo embaixo e potência no meio, se eu não isolei esse fio do meio, o que que acontece? Eu vou ter que tirar todos os conectores, os pregas que eu fixei esse fio sem isolador e eu vou ter um desgaste, um tempo. Então assim, um fio a mais não vai te dar um gasto absurdo a mais. Eu gosto de colocar isolador, mas também já fiz sem isolador. Tudo depende da sua situação, da sua propriedade. Como diz o meu amigo Juliano Marcon, cada propriedade tem uma história para contar. Espero que eu possa ter te ajudado neste vídeo, ficou um vídeo longo, mas dessa forma a gente consegue te explanar e te mostrar qual que é a necessidade de uma cerca elétrica positiva e negativa. Simples, objetivo, muito obrigado. Se inscreva, compartilhe e indique esses vídeos para os seus amigos. Precisou de produto? Nós temos para lhe fornecer o kit correto para a sua propriedade. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.